E aí A primeira coisa que você tem que fazer É baixar o programa que eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo, o link pra vocês Na descrição do vídeo e fixado Nos comentários, tá bom? E aí você vai em configurações E o principal, você precisa ativar o fonte Desconhecidas, tá vendo? Aqui embaixo Você ativa e dá um ok Aí é só você instalar Depois que você instalou o programa, é só você Abrir, ele parece muito uma Play Store Ele é o Play Store Pro E é só você entrar Eu não sigo eles nas redes sociais Nem nada, eu coloco, cancelo E procurar o aplicativo que você quer E é só você clicar em instalar Agora eu vou mostrar pra vocês Como que funciona o aplicativo E tudo mais Vou abrir uma foto aleatória aqui No meu feed, eu não quero esse sem lente Isso que eu escrevi Então eu vou dar um zoom E vou apagar Da minha foto Go E ele some Ficam os riozinhos de cabelo Mas é só você passar em cima E pronto Esse aplicativo ele apaga Qual que é o objeto Ou pessoa que você Não queira Na sua foto Obviamente se tiver muito perto De você assim Não dá Mas se tiver meio afastadinha Assim A pessoa tá no fundo Você consegue apagar ela assim Depois você dá uma embaçadinha Quando você for te dar foto E fica perfeita Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Dessa dica Não se esqueça De me seguir no Instagram De me seguir no Twitter Que é tudo Arroba Yasminha L Silva De se inscrever aqui no canal Que a gente tá quase chegando A 50 mil inscritos Avaliar o vídeo Já ia mandar beijo Sendo que eu tô esquecendo De pedir pra vocês avaliarem o vídeo Não se esqueçam De avaliar o vídeo E Beijo, beijo Tchau, tchau